Oi gente, passando aqui rapidinho no início do vídeo pra falar pra vocês me seguirem aqui Aqui no meu oficê pra Ayla, que é central underline da underline Ayla Então é isso, fiquem com o vídeo Oi gente, tudo bom? Espero que sim, hoje eu estou aqui pra pegar mais vídeos pra vocês E hoje eu estou aqui pra fazer, ensinando como fazer edits Edit, edit, sei lá como vocês se chamam, mas eu chamo de edit, eu acho que todo mundo, né? Então já vou deixando seu like, se inscrevam aqui no canal, compartilhando pra todo mundo Ativando o sininho, não se esqueçam que você não perdeu nenhum vídeo e vamos lá Primeiro você vem aqui no mais Aperta Aí você vem aqui Em todas as fotos Aí você espera carregar Porque ela não está carregando Carregou Aí você vai Adiciona uma foto Aqui Primeiro né, você vai lá no Instagram e tira foto de quem você quiser Primeiro eu vou fazer da Glenda, né? Então vem em ferramentas Aqui em ferramentas Recortar Um quadrado Aí você vem aqui Ajusta E aperta ali Aqui no negocinho Aí você vem aqui Pera, cadê? Cadê? Efeitos Você vem em efeito Bom gente, eu vou estar ensinando aqui um tipo de Um tipo de edit Se vocês quiserem que eu ensine o outro Eu posso ensinar outro Aí depois você vem aqui Cadê? Pera Em sticker Aí você aperta em sticker Aí você vem aqui Pesquisa Pera aí gente Não está indo Edit Edit PNG Você vem aqui Pesquisa Aí você vem aqui E vai achar isso daqui Olha Aí vai estar baixando Esse daqui Aí você vem aqui E vem aqui Pronto Aí você vem aqui Naquele negocinho ali Certinho Pronto Aí você vem aqui Em A de foto Aqui Aí você vem aqui Na mesma foto Que você adicionou antes Vem recortar Recortar Quadrado Aí você vai lá Arruma de novo Aperta naquele certinho Aqui Aí você vai arrastando pra cá E vai em forma Aí você aperta Nesse círculo Aí você Aqui Pronto Aí depois Escolhe a tua borda Mas eu deixo Assim O dois Então aqui Aí eu faço isso Aí Isso Aí depois Aí eu venho Estica E coloco Alguns Efeitos Edit PNG Aí você vem aqui E coloca alguns Efeitos Então Então Eu não sei o que eu vou colocar Né Mas Acaba que é isso Eu acho que Ah gente Não sei o que eu vou colocar É Só Peraí Que eu tô Bugado Eu vou colocar Esse daqui Baby Baby Aí eu vou ficar Assim Pronto Aí você vem aqui E se quiser Adicionar mais Efeitos Aí você pode Escolher os Efeitos Que você quiser E a foto Também Gente Deixa eu pesquisar Aqui Glenda Louris Pra ver Se aparece Glenda Ó Glenda Louris Apareceu Aí vai aparecer Aqui Aí se vocês quiserem Adicionam Aí eu vou adicionar Esse negócio Aqui Eu vou Vou colocar Bem aqui E é isso Aí você vem aqui Naquele certinho Ali em cima Você vem aqui Olha Em Efeitos Vem em HDR E olha como Fica bonito É isso Aí você vem aqui Naquele certinho De novo E aí Vem aqui Naquele negocinho Aquela seta Ali Na branca Você aperta Peraí gente Que tá demorando Aí você aperta Em salvar Salvar foto No seu dispositivo Aí você aperta Terminado E pronto Tá na sua galeria Então Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Super beijo E tchau Tchau